Oi, aqui é o Judo e estamos em mais um Irmão Urso. Então, bom, já começamos. O que provavelmente vai ser o... Pênalti no último vídeo. Vamos pular só pra... Eu nem empurrei. Nem empurrou no vídeo. Aí eu pulei. Não sei porque eu empurrei, mas... Ué? Eu empurrei no... Ih, caramba. Isso tá errado. Eu empurrei no último vídeo. Podem voltar, eu empurrei no último vídeo. E pior de que eu acho que não dá pra voltar pra onde... É. Eu acho que não dá pra voltar. Não vai dar pra pegar a pinha, porque... Por algum motivo não foi. Eu empurrei, lembro que eu empurrei. Ou eu não empurrei. Não, não, não. Quem pode me atingir, porque eu... Eu quero me empurrei. Quem pode me atingir hoje? Eu empurrei. Você faz me sentir... Invincible. Eu empurrei. Mas bom... Sem um tronco aqui, não dá pra chegar lá. Então... Vamos ficar sem a pinha. Mas tem um tronco lá em cima que tem que empurrar. Ele tá bem destacado que tem que empurrar. Se eu não me engano, eu empurrei, porque eu quase sempre empurro. Ah, uma coisa que eu queria falar também é, se tiverem ideia para um próximo jogo, não aparecer mais no Star Wars, pode ser alguma série de Minecraft, ou algum outro jogo que estejam interessados, ou até mesmo uma série que querem grupo, só em solo, porque só tem mais, esse e, eu creio que, só deve, depois desse vídeo só deve ter mais outro vídeo, e eu não consegui pegar os amores. Mas bom, agora a gente tem que pegar os salmões, para ganhar a minha coda, eu acho que eu fiz a rota errada, não, errei. Eu fiz errado a curva, fiz a rota errada, e ele ganhou. O pior é, eu tenho que ir direto para aquele canto no último, que aí você pega mais salmões. Eu tinha bugado em uma parede invisível que não era para estar ali. Ai, encontramos uma outra caverna secreta. O Totem do Espírito da Lontra gosta de se mexer o tempo todo. Olha, esses carinhas estão sempre zanzando em algum lugar. A Lontra esperta ama sua família e tem carinho e consideração pelos outros. Brincalhonas e felizes, as Lontras gostam de diversão, mas às vezes ficam em apuros. O bom é que elas nadam mais rápido do que qualquer um. Bom, esse episódio eu vou tentar não fazer muito longo, embora já esteja perto do fim. Creio que só deve dar mais um episódio depois desse, como eu já tinha falado antes. Talvez dê ainda mais um, na verdade. Talvez dê dois. Depende se vocês vão querer que eu faça ou não a... 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 Provavelmente eu não vou passar... Completamente a fase de... Do... Salmão. Não vou ganhar a Corrida do Salmão, porque é meio complicado, é meio chato também. Porque é bem... Decorar onde tá as bolhas, onde vem os salmões, onde tá as coisas que vão te matar no meio do caminho. Então... É jogar, jogar e decorar, então... Pode demorar pra terminar a fase. Porque eu nunca lembro direito tudo. Aqui você pode demorar, porque... Eles só vão... Quebrar a Águia aqui. Pra essa área. Ali em cima mesmo não quebrou não. Quando a gente teleportou. Mas não tem alguma coisa aqui. Tem só essas... Nozes... Que foi uma boa. Que eu tava precisando. E agora é só subir e daqui a pouco... Na verdade... Se eu não me engano... Daqui a pouco a gente termina... Parte do... Daqui a pouco a gente pega o Salmão Dourado. Provavelmente deve ser o nome do vídeo. Vai ter uma pedra aqui. Caramba, cadê a pedra? Tinha... Eu lembrava que tinha frutinha aqui. E é... Frutinha do... Corvo. Não. Já tem, mas tem pena. Isso. Pena é importante. Pena eu já perdi. Pena é importante. Então se você já tiver... Se você não tiver perdido a pena não vai aparecer. Mas se já tiver perdido a pena não vai aparecer. Ah, tava aqui a pedra. Tava bem escondidinho. Tem um salmão. Tem tudo pra... É mesmo, daqui a pouco já tem um caçador, né? É por isso tem tudo. Pior é que... Eu não peguei nada de lobo. Não, não. O lobo é aquele. Ah, eu vi errado. É o prata. Ali é o lobo mesmo. Vai... Provavelmente eu não vou mostrar o que acontece quando você não pega o... 6 e meia horas depois. Volta a abrir... Amoras que já estavam abertas, né? Como eu falei no último episódio, mas... Pra gente... Eu não vou até mostrar, na verdade. Eu vou abrir. Quando eu voltar lá já deve ter... Então, provavelmente... Já deve ter os... Esquelos. Que aí vai servir pra... Mostrar só. Que é até uma... Uma animação que eles botaram até, que é divertido. Serve um pouco pra impedir que você saia catando. Percebeu que mudou o totem? Tava mais marrom. Agora tá... Cinza e... Brilhante. Veio tudo. E aqui... Veio tudo também. Na verdade esse daqui faltou um. Mas... Não veio os quatro. Veio só três. Mas... Já chegamos aqui. Daqui a pouco... Quase eu errei o pulo aqui. Daqui a pouco vai ter o... Caçador. Provavelmente se depois matar o caçador termina. Esse caçador não vai dar pra empurrar como da última vez. E... E eu acho que vai ser só isso. Não... Esse vídeo, como eu falei, não vai ser muito grande porque eu... Vou gravar só isso, na verdade, hoje porque eu... Acabei dando problema. Talvez... Ele saia na segunda, talvez não. Mas por ter segurança pra sair na segunda, ele não vai ser muito grande. Mentira! Bora lá. O que dá pra rodar novamente. Pra cá e depois pra cá. Ali tem... Como podem ver pela quantidade de... Bolotas. Eles esperem que você... Calma. O Koda pulou aqui. O Koda bugou o Koda... O Koda dasse a fogão. Agora o Koda nunca mais. Ele tava igual ao R2-D2 no... No pântano. Bom, agora já estamos... No final do... Vídeo do... Ih, calma. Saiu... Saiu muito bugado aquilo. Viu que o... Como saiu na queda, saiu em fases no rugido. Saiu em fases... Nenhuma das fases pegou na altura dele. Isso foi o pior. Ele tá usando... Já até agora eu dei sorte em lutar. Ele não tá me atingindo nenhum campo. Mas bom. Esse... Vou sair da água porque existe um pouco barulho. Mas... Ou não. Sai da água. Aqui. Esse é um local legal. Não dá pra chegar lá. Mas ó... Tem caverninha. Não tem... Não tem cachoeira. Mas tem caverninha. Tem dois níveis. Tá bem? Ó, eu errei aqui. Agora ele desceu. Tom. Ué, cadê ele? Ele foi pra caverna. Eu... Eu subi o negócio. Agora ele apareceu. É sério que eu rugi do lado dele. Não pergunto. Um pouco do hit point é meio... Tem que acertar certo. Senão... Isso não dá isso. Por sorte... Também dá... Problema pra lança. Agora a gente... E... Corre dele. Mata... Já matou. Aqui não tem mais o... Qual é a palavra? Que... Já é a área nova. Que vocês não viram em outros vídeos. Então... Já dá pra ver que tem uma pedra pra lá. Mas eu creio que vou terminar nessa praia de cá. Só vou pegar o gorro. Então... Obrigado por ver até aqui. Obrigado por vir. Obrigado por ouvir. Na verdade... Eu acho que eu vou lá pra próxima pedra. Vou pra próxima pedra de salvamento. Mas é assim. Obrigado por se inscrever. Obrigado por ouvir. Eu vou te dar outra chance de me vencer na pesca. Talvez você tenha aprendido alguma coisa observando minha técnica. Tá bom. Tá bom. Vamos tentar de novo. Suas marcas. Preparar. Já. E vamos tentar ganhar o corpo. Ah... Não é justo. Estou fora de forma. Devem ser as amoras que eu comi. A gente fala isso em todo... Toda vez que perca. Não importa se for a primeira ou a segunda. Mas como é... Daqui a pouco... A... Ou a mora não. O... Próximo totem de salvamento. Se eu não me engano é pular de lá. E aí... A curva é pequena aqui. Então... Vamos só terminar isso. Obrigado por ter... Por vir. Obrigado por... Nos ouvir. E o... Pod... Podcast. O vídeo. Obrigado por... Obrigado... Se não se inscrever. Se inscrever. Aqui não existe eles. Existe que eles aparecem. Aparecem mais pro final. Mas... Eles aparecem... Pra... Comer... Fingir que eles comeram as bolotas. Porque se foder algumas... As bolotas não. As amoras. Se foder algumas amoras sumiram. Sorte que tem bastante amoras. Então... Se não for inscrito. Se inscreva. Obrigado por se inscrever. Se se inscreveu. Não dá pra passar por ali. Tem que vir por aqui. Não aqui. Não é pra lá né. É cá. É pra cá. Então... Na verdade eu acho que eu errei. Aquela pedra que eu falei. Era a pedra anterior. Aquela pedra a gente já tinha passado. Então... Não é por aqui não. É... Ali. É do outro lado. Do outro lado né. Acho que é o outro lado. Ah é atravessando... Sobun. Ah é atravessando cachorro. Não tem razão. Aqueles alces sempre me confundem. O que eles disseram que o Totem faz? O Totem no Salmão Dourado dá uma barra cheia de energia se você estiver fraco durante uma luta. Tá brincando. É mesmo? É. Digamos que ela te transforma no verdadeiro urso. Pra mim parece ótimo. customers too. Bom Pegamos o Salmão Dourado como disse que ia pegar. �nótico le Despite. Eu tinha esquecido de falar esse sound no início do vídeo, na verdade, né? Mas, bom, eu acho que... Ixi, essa parte vai ficar pra depois. Ficamos por aqui e tchau!